Esse mês vai ser marcado pelo maior evento cultural voltado às mulheres negras da América Latina. É o Festival Latinidades, que começou ontem aqui em Brasília e vai percorrer mais três capitais até o fim de julho. Além das manifestações culturais, o Festival Latinidades promove debates, palestras e discussões sobre como enfrentar o racismo e o sexismo, além de apresentar iniciativas para promover a igualdade racial. Com o tema Bem Viver, o encontro tem a participação de entidades da sociedade civil e do poder público do Brasil e de mais de 20 países da América Latina e do Caribe. Cada ano a gente articula cerca de 10 a 15 países fora o Brasil e esse ano especialmente a gente está com o desafio de circular quatro cidades. Então a gente começa em Brasília, depois vai para o Rio de Janeiro, São Paulo e finaliza em Salvador, dia 29 e 30 de julho. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou da abertura do evento e falou sobre a importância do Festival Latinidades para o fortalecimento da mulher negra. Eu gosto muito dessa frase, quando a mulher negra se movimenta, tudo se movimenta, porque é a base que se movimenta. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também falou na abertura do festival e lembrou que o Latinidades deste ano faz uma homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho. Celebrar, reconhecer e valorizar a existência das mulheres negras no mês de julho, em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha, é uma mobilização por emancipação coletiva. O julho das pretas, ao mesmo tempo, fortalece a potência feminina negra que sustenta historicamente esse país, denuncia as profundas desigualdades de gênero, raça e etnia e pressiona pelo aprimoramento de políticas públicas para enfrentar a realidade da exclusão.